Pessoal, tá vendo isso aqui, isso daqui, ó? Eu não tô falando de turma, mas eu li isso aí, bem que eu ia fazer um vídeo mostrando, mas não, é que eu tô falando desses bonecos. Eu criei todos eles, isso mesmo, eu criei as partes, bom, é de outras partes, de outros Legos, mas tudo bem, eu formei uns personagens. Eu vou mostrar um por um pra vocês. Então, deixe o like, se inscreve no canal e ative o sininho e bora lá! Em primeiro lugar, nós temos o nome mais, mais, mais engraçado de todos os tempos. Olha isso, escuta, cabeça amarela. Ele tem uma cabeça amarela e eu vou mostrar as partes dele. Então, ele vai ser desmontado em 3, 2, 1. Ó, ele já foi desmontado, gente. Então, eu usei uma calça verde, um corpo de um zumbi do Minecraft, um negócio de um piloto de ATV do Lego City, é aí, meu Deus, do Lego City, olha só. Nós também temos o capacete do Bubble Bee, certo? Então, bora pro próximo. O próximo, gente, é o Cabeça de BB-8. Outro nome engraçado, gente. Então, olha só, ele é muito legal. O Cabeça de BB-8. Então, ele vai ser desmontado em 3, 2, 1. Olha só, pessoal! Então, vamos lá. Bom, aqui tem uma calça preta, um corpo da Arlequina, um negócio do Balão Coinga. Nós também temos o corpo do BB-8, a cabeça do BB-8. Nós também temos uma Katanda de Ninjago e uma Blaster do Star Wars. Acho que eu vou colocar aqui nas costas dele. Ó, a Blaster aqui. E, como ele não consegue ficar de pé, ó, eu já peguei isso. Então, bora pro próximo! O próximo é a Batgirl, que vocês conhecem, né? Mas eu fiz algumas alterações nela, gente. E ela vai se desmontar em 3, 2, 1. Olha só, pessoal! Então, nós temos uma calça roxa, um cinto do Batman, Ó, o da Batgirl, né? Eu coloquei isso. Nós temos o corpo da Batgirl. Parece que tá tudo normal até agora. Mas nós temos a capa do Batman minifigure. Certo, gente? Opa! Aí. Nós temos... Olha só! O... A cabeça da Batgirl. Normal, né? Nós temos o capacete do Batman. Nós temos... Nós temos... Olha só! Olha só! O Batyang da Batgirl. Nós temos um gancho do Batman. E isso, gente... Não fui ok. É da moto do Batman, meu. Aproveitando que eu acabo destruindo tudo e já peguei uma peça. Ó! Ó! Olha só, gente! Também tem o último. E bora ver que é o Plastereiro. Olha só! O Plastereiro. Não é Plastereiro. É Sniper, meu! Gente, olha só! E ele vai se... Des... Desmontar em 3, 2, 1... Nós temos o Snap. Uma calça marrom. O negócio lá do bicho do Thanos. Nós também temos a cabeça do Charada. O cabelo do guarda da Alex Cork. Nós temos 2. 2. 2 Snipers. Ó! Gente, essa é a coleção. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de dar o like para se inscrever no canal. E ativar o assunto. Fui!